A Polícia Civil de Brasilândia impede um golpe e recupera uma carreta avaliada em 115 mil. Veja! A Polícia Civil de Brasilândia evitou um golpe de estelionato contra um homem morador do interior paulista que havia acabado de vender um caminhão. A vítima fez um negócio pela internet, a venda de um caminhão. Uma carreta modelo 113, que trabalha no transporte de grãos, foi vendida no valor de 115 mil. Após receber os comprovantes de depósito feito pelo golpista, a vítima entregou o veículo a um motorista que havia sido contratado única e exclusivamente para pegar o veículo e levar para Ponta Porã. A vítima desconfiou do endereço de um dos homens que fez o depósito e, ao constatar que aquele endereço não existia, desconfiando que poderia ser um golpe, avisou a Polícia de Brasilândia, aonde o caminhão estaria passando. A Polícia Civil daquela cidade abortou o motorista que relatou que teria sido contratado por um aplicativo para fazer o transporte do caminhão da cidade do interior paulista até Ponta Porã, aonde iria carregar com grãos e depois seguir para São Paulo. O motorista continua na delegacia prestando depoimento. Os golpistas não foram encontrados. A vítima, após constatar que o endereço do depositário não concedia com o de cadastro, entrou em contato com o banco e o banco confirmou que não havia nenhum depósito em dinheiro, apenas talões colocados em envelopes recheados de papel em branco, simulando um depósito. Após a recuperação do veículo, os policiais civis de Brasilândia entregaram para a vítima, que por pouco não perdeu 115 mil investidos em um sonho, a qual ele iria utilizar esse dinheiro na aquisição de um veículo mais novo para o seu trabalho.